Eita caralho Vai sentando e rebolando, vai quicando, rebolando Vai sentando e rebolando, vai quicando, rebolando Esse é o DJ Nequete, o DJ que manda Vai sentando e rebolando, vai quicando, rebolando Um papo é um papo, a visão vem do amigo Manda quem pode, obedece quem tem juízo Ele gosta de tu assim, educado e sem vergonha Se manda sentar, tu senta Se manda, se manda, se manda, se manda Se manda mamar, tu mamba Se manda sentar, tu senta Se manda mamar, tu mamba Se manda sentar, tu senta Se manda mamar, tu mamba Eita caralho Eita caralho Vai sentando e rebolando, vai quicando, rebolando Vai sentando e rebolando, vai quicando, rebolando Vai sentando e rebolando, vai quicando, rebolando Um papo é um papo, a visão vem do amigo Manda quem pode, obedece quem tem juízo Ele gosta de tu assim, educado e sem vergonha Se manda sentar, tu senta Se manda, se manda, se manda, se manda Se manda mamar, tu mamba Se manda sentar, tu senta Se manda mamar, tu mamba Se manda sentar, tu senta Se manda mamar, tu mamba